Gente, vamos entrar nessa brincadeira que é a Páscoa e fazer uma coisinha bem gostosa? Tô trazendo a receita aqui ó, de uma cenourinha feita com casquinha de sorvete recheada com brigadeiro. Bora aprender? A primeira coisa é derreter o chocolate. Leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, pra que você não queime o chocolate. É muito importante você fazer esse processo. Faça uma camada de chocolate por dentro da casquinha de sorvete e deixe escorrer o excesso. Só virar o contrário e deixar escorrer. Depois que escorreu todo o excesso do chocolate, você vai colocar ele virado pra baixo numa forma. Coloque um papel manteiga pra depois ficar mais fácil de você retirar essa casquinha. Enquanto seca o chocolate, você pode fazer os recheios. Eu fiz três tipos de recheio. Eu fiz, primeiro de tudo, o brigadeiro. Uma lata de leite condensado. Duas colheres cheias de cacau em pó. Eu utilizei o cacau e não o chocolate ou achocolatado, porque eu quero que esse recheio fique um pouco mais amargo. Uma colher de manteiga. Mexa sem parar. Quando começar a engrossar, você já desliga. Não vai deixar em ponto de enrolar pra brigadeiro, porque aí fica mais difícil de rechear a casquinha de sorvete. Eu repeti o procedimento com o recheio de morango. Ao invés do chocolate, eu coloquei duas colheres cheias de Nesquik. A mesma coisa com o recheio de paçoca. Uma lata de leite condensado, cinco paçoquinhas e uma colher de manteiga. Deixe esfriar os recheios e coloque num saquinho em plástico pra facilitar na hora de preencher a casquinha de sorvete. Depois, cubra com mais uma camada de sorvete. Assim, você vai vedar o recheio e vai deixar a casquinha mais crocante por mais tempo. Embale com plástico filme para proteger a casquinha e o recheio. Para fazer a cenoura, eu utilizei um coador de papel. Ele tem o tamanho certinho pra uma casquinha de sorvete e dá pra você utilizar como molde. Você corta no tamanho do coador e ele vai dar certinho pro tamanho da cenoura. Para fazer as folhas da cenoura, eu utilizei o papel crepom verde. Aqui, eu coloquei o dobro da medida da largura do coador. Aproximadamente 20 e 25 centímetros. Dobrei ao meio, colei. Fiz pequenas tiras de aproximadamente meio centímetro. Colei no papel laranja. E aí E assim ficou pronto. Fiz o cone e colei a lateral, tudo com cola quente. E assim ficou pronto. Para amarrar, utilizei o papel crepom, mas tome cuidado porque ele é muito delicado. Eu aqui já, olha, rasguei vários. Então faz com bastante cuidado, bastante carinho para você não arrebentar. Caso arrebente, pegue uma outra tirinha, amarre que vai dar certo. É só fazer com cuidado. E assim ficou pronto. Para imitar as ranhuras da cenoura, eu utilizei uma canetinha. Fiz pequenos risquinhos. Uma canetinha vermelha, você pode usar a laranja também. E ele vai ficar parecendo uma cenoura. Espero que você tenha gostado, que a sua Páscoa seja maravilhosa e que além do chocolate, você consiga encontrar um sentido maior, uma espiritualidade dentro da sua família, dentro dos seus amigos. Que você possa partilhar esse momento de união, de amor com todos os seus familiares. Um grande beijo e espero que você tenha gostado. Feliz Páscoa! Adeus! 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 E não tem musiquinha de Páscoa. Não tem? Então não, Pé. Então é Natal. Ah, não é também. Lembrei, é. Coelhinho da Páscoa que traz isso para mim. Volta, volta, coelhinho. Volta, volta, coelhinho. Aaaaaaah!